Bem amigos do Rancho da Prosa, você que acompanhou toda a movimentação que nós fizemos aqui no Departamento de Canadá de U Tem que ter sempre uma pessoa responsável por tudo isso E eu estou diante desse empresário arrojado, desse menino que acreditou no Paraguai há mais de 8 anos por aqui Fazendo há 15 anos, né? 15 anos? 15 anos Há 15 anos no Paraguai e hoje é um exemplo de dedicação e de produtividade Jefferson, é uma satisfação enorme estar com você aqui E você sabe que se o Rancho da Prosa hoje teve a oportunidade de vir gravar e mostrar para o Brasil, para a América do Sul Eu devo isso a você porque literalmente fomos muito bem recebidos com uma hospitalidade ímpar E nós queremos deixar sempre o nosso espaço para poder, para poder Ah, está aqui mais um aqui, ó, chegando aqui Ian, Ian, Torben, esses meninos que fazem a diferença O que realmente você fez com que a gente tivesse a oportunidade de vir gravar aqui? O prazer é nosso O Kaneneju, como vocês estão vendo aí no fundo, é um povo muito festejo E muito acolhedor e muito trabalhador também Então, é com muita satisfação que a gente está aqui para receber todo mundo que quiser vir trabalhar e se dedicar aqui no Paraguai E aqui comigo, Ian Tormina Esse menino que também fez uma diferença nos leilões por aqui, a coisa literalmente aconteceu Satisfeito, chave de ouro, recorde de venda mais uma vez Eu quero fazer um agradecimento ao Jefferson Meu amigo de Moarama E foi um dos incentivadores de eu estar aqui Minha família veio e saiu um amigo que veio aqui também E ele, quando cheguei, fez grande diferença E continua fazendo diferença na minha vida até hoje Mas é fantástico, eu sei que o Jefferson, além de tudo, além de ser muito discreto Ele não gosta muito que fique falando dele, não Mas vou te falar um negócio Um dos grandes, inclusive, a hora que você passar aqui para o Catuete Já tem à disposição um condomínio fechado com toda a segurança, com toda a infraestrutura Com quadra de esportes, enfim Uma coisa espetacular Que quem quiser vir para cá, pode mexer também E avião também está à disposição O avião dele está à disposição Mas o condomínio em si é um sucesso É o primeiro na região, né, Cangelo? É o primeiro E a gente está aqui Lutando, trabalhando e acreditando nesse lugar muito produtivo De um povo muito bom e acolhedor Você está vendo que o Paraguai não é o que o povo pensa Lugar de trabalho, de dedicação, de família Aqui é um lugar de família E eu aprendi a conhecer esse Paraguai Porque realmente esse menino nos ensinou a ver esse ângulo A ver esse Paraguai produtivo E eu quero imensamente agradecer, Jefferson Por sua causa, hoje O programa Rancho da Prosta também vai ser transmitido em Santa Rita Em Salto del Guairá E outros canais aqui no estado No país, no departamento de Canandidiu E outras regiões paraguaias Outras regiões paraguaias E isso, os nossos telespectadores com certeza vão estar acompanhando essa evolução Porque eu quero, com você E conhecer o Chaco Porque é o novo Eldorado da América do Sul Aonde grande oportunidade ligada acontecendo por lá Então nós vamos deixar sempre o nosso espaço, Jefferson A sua disposição A da Nacional Ganado Para que a gente possa correr esse Paraguai todo E mostrar as belezas que tem nesse torrão Que faz a diferença na América do Sul Nós, da Nacional Ganado Junto com a Maracajú, o Remates E toda a família Tórmina Estamos aqui de braços abertos Para receber quem quiser investir e trabalhar Procura eu e o Rian Aqui que nós vamos dar as dicas e o caminho das pedras Ah, os meninos Rian, satisfação estar com você Mais uma vez Olha, porque é um momento de muita emoção Porque essa festa acontece E está encerrando com chave de ouro Vou deixar sempre o nosso espaço do Rancho da Prosa Para vocês poderem terminar também Obrigado Termina com o maior comprador, o Mauro Nogueira É, o Mauro Nogueira está aqui, ó O filho do Mauro estava com a gente agora Pô, vem cá para cá, Mauro Você está na região de Bela Vista, né? Região de Bela Vista Norte Divisa com o Mato Grosso do Sul Escuta, o que você achou tudo isso aqui? Porque é uma movimentação louca Agora, César Menotti e Fabiana Coisa acontecendo por aqui Marcão, o ano passado já foi lindo Mas esse ano já superou toda a expectativa E aqui, todo ano, assim, que a gente vem acompanhando Cada ano, a gente se surpreende mais É isso aí, olha E o César Menotti e Fabiana já estão chegando aqui, ó Já vai começar a beleza do show E agora, Sr. Celito Olha aqui quem chegou por aqui, ó Sr. Celito vai acompanhar também a abertura do show Maravilha, né? O povo chegou Uma organização tremenda e espetacular Realmente, muito lindo, muito lindo O pessoal realmente correspondeu Está aí o resultado É isso aí Mas olha, fique ligado Porque agora você vai acompanhar César Menotti e Fabiano Para encerrar a Espocana de Ju Décima terceira Espocana de Ju Diretamente desse departamento Que faz a diferença do Estadão No país do Paraguai E a gente convida você para acompanhar De primeira mão Sonho, sonho, sonho Complicado com as lembranças que a gente vive E aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai O que é isso? O que é isso?